E aí vem a mamãe sorteada, que vai receber das mãos do vereador Cosme, ele que vai dosar para a porta agora no blog, o senador Germina Bolívia, minha cidade, que está cumprindo aí, esse momento especial, proporcionando aí as mamães do nosso município, as alegrias aqui no dia de hoje. E saindo as notícias... O número 226, o número 226, daí lá vem ela, lá vem mais uma mamãe sorteada, premiada aqui, o número 226. Aí tá, vamos aplaudir, aí a mamãe sorteada por usando a porta, registrando aí esse momento essencial. E o número, e mais uma tia, é 255, 255, 255, a versão bacia. 255, a mão, que não é de uma bicha. E mais uma bichinha, e saindo as minhas mãos, o número 407, 447, 447, 447, 447, não apareceu. E mais um número, 228, 228, apareceu. Lá vem ela, abre aí. De frente ali, vai a dor, de frente para a foto, onde o blog está aí registrando esse momento, agradecendo aqui, agradecendo aqui o papel da maravilhosa. Parabéns! 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 E mais um número, 75. 75. 75. É o número 7521. 7521. E o número é 05, 05, 05, 05, não vale o tempo. Ok, mais um número, está aqui nas minhas mãos, nas minhas mãos, e o número é 366. 366. 366. 366. Não apareceu? Não apareceu? Não apareceu? Não apareceu na manhã, 33. O número 33. Está aí? Está aí, está aí? Não, não faltou. 33. Faltou. Mais um número, 119. 119. Tô, amada. 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 Obrigado.